Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso App Vida News desta quinta-feira, que hoje fala sobre como os maus hábitos podem prejudicar a nossa audição. Fica comigo que eu vou te contar mais sobre isso. No Brasil, nós temos mais de 10 milhões de pessoas sofrendo com a perda auditiva. E você sabia que vários hábitos do dia a dia podem contribuir para isso? A doutora Aline Orsi, que é otorrinolaringologista, fez alguns alertas para a gente. Vamos ver. A perda auditiva tem diversas causas, fatores de risco. Dentre elas, nós podemos citar a idade, componente genético, um histórico de infecções de ouvido de repetição ou crônico, exposição prolongada a ruídos, principalmente se não fizer o uso correto do EPI, algum trauma mecânico prévio, como por exemplo, perfuração timpânica, decorrente de uso de cotonete, dentre outros. Em estágios iniciais, os sintomas podem ser leves. Podem se manifestar, por exemplo, com zumbido, intermitente, não incomodativo. Ou mesmo, percebemos que estamos tendo que aumentar o volume da televisão, do rádio, para entendermos melhor. Doutora Aline, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso boletim. E vale lembrar que se você tiver qualquer um dos sintomas citados pela doutora Aline, ou um histórico familiar de perda auditiva, ou fica exposto por muito tempo a sons muito altos, o recomendado é procurar um profissional qualificado para te orientar e evitar complicações ou até mesmo a perda auditiva. A gente vê agora os números atualizados da Covid-19 na rede do Sistema Apivida. No Brasil, temos 50.544 casos suspeitos, 25.414 casos foram descartados, 22.230 casos foram confirmados e 2.900 seguem em investigação. Temos também, infelizmente, o registro de 1.720 óbitos. Agora, pacientes internados. Na enfermaria, são 53 casos suspeitos e 53 confirmados. Na UTI, 23 casos suspeitos e 30 casos confirmados. E em todo o Brasil, 18.313 pacientes se recuperaram da Covid-19. Não se esqueça que o nosso boletim conta com esse código aqui na tela para te direcionar ao serviço de teleconsulta de Covid-19 ou de urgência simples. Use seu celular ou computador para acessar. Amanhã, sexta-feira, mais um fim de semana que está chegando, mas você não vai se divertir sem ficar bem informado, né? Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.